Em reunião virtual, o vereador Ivan Moraes falou sobre a importância da recriação da Comissão Especial de Acompanhamento ao Coronavírus na Câmara do Recife e destacou pautas que considera urgentes. Então, eu faço essa fala para que nós, a Câmara, nos conscientizemos do nosso papel, ressaltando a importância da recriação da Comissão Especial de Acompanhamento de Políticas do Coronavírus e dizendo que já temos três tarefas muito bem negritadas já no início deste ano. Primeiro, cobrar que a Prefeitura realize e entregue no prazo os exames realizados pela Rede Pública Municipal. Os mesmos exames que na rede privada são feitos por R$ 200, R$ 300, R$ 400 e entregues em 24 horas estão, às vezes, demorando muitos dias, às vezes, semanas, às vezes, meses para serem entregues às pessoas. Ao mesmo tempo, é preciso que a vacinação para pessoas maiores de 85 anos aconteça nas residências dessas pessoas. E nós temos aí duas mil pessoas que são contratadas como agentes comunitários de saúde, que podem, inclusive, mapear onde estão essas pessoas e acompanhar técnicos e técnicas de vacinação que têm a competência para realizar esse procedimento. É também importante que a gente volte mais uma vez a falar da necessidade de as pessoas que estão na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus terem seus equipamentos de proteção individual garantidos. Não é possível, é inconcebível que na Rede Pública Municipal do Recife estejam faltando máscaras descartáveis, que é o item mais básico de proteção a quem está vivendo essa pandemia.